Olá, você está no PodESP, Semana Mundial de Conscientização sobre a Resistência Microbiana. Eu sou o Dr. Marcelo Carneiro, médico infectologista, professor do programa de pós-graduação em promoção da saúde da Universidade Santa Cruz do Sul e da CCAH do Hospital Santa Cruz no Rio Grande do Sul. Agora iniciaremos o episódio Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos no Brasil. Nossa convidada é a Dra. Cláudia Vidal, doutora em Medicina Tropical, preceptora do Serviço de Infectologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, Câmara Técnica de Infectologia da Rede EBCERG, vice-presidente da BH, presidente da CIP, membro do Comitê de Iras da Sociedade Brasileira de Infectologia, membro do Sem Ciras da Anvisa e temos um prazer de conversar contigo hoje. Cláudia, qual a definição e consequências da resistência antimicrobiana para a saúde pública no Brasil? Olá a todos, muito obrigada, Marcelo, é um grande prazer estar aqui com vocês e poder contribuir. Eu fico muito honrada com o convite. Resistência microbiana nós podemos definir como, de uma forma mais simples, a capacidade dos micro-organismos, quer sejam eles vírus, bactérias, fungos ou protozoários, de resistirem à ação antimicrobiana dos medicamentos, no caso os antimicrobianos, que deveriam naturalmente ser capazes de inibir a sua multiplicação. Como resultado, então nós vamos ter aí a eliminação ou a redução da eficácia desses medicamentos para aquele micro-organismo que desenvolveu resistência, ou seja, a droga não vai ter ação antimicrobiana contra aquele micro-organismo. Do ponto de vista laboratorial, nós podemos definir a resistência microbiana como o crescimento do micro-organismo na vigência daquela menor concentração do antimicrobiano capaz de inibir a sua multiplicação. Ou seja, há uma concentração mínima do medicamento do antimicrobiano que é capaz de inibir a a multiplicação daquela bactéria, ou daquele vírus, ou daquele fungo, e aquele micro-organismo ele cresce mesmo na vigência daquela concentração mínima do antimicrobiano que deveria inibí-lo. Então essa é a definição. E você me pergunta quais são as consequências da resistência microbiana para a saúde pública. As consequências, elas são as mais variadas, incluindo a dificuldade para o tratamento dessas infecções que ocorrem por micro-organismos que são resistentes a uma série de antimicrobianos. Isso vai se traduzir em uma maior morbidade para os pacientes, ou seja, um agravamento da sua condição clínica, um maior tempo de internamento hospitalar, maior necessidade de procedimentos invasivos e suporte de terapia intensiva, por exemplo, quando esse paciente agrava, um maior tempo de terapia intensiva, um maior tempo de uso de dispositivos invasivos, maior uso de antimicrobianos também. E a possibilidade desse indivíduo ele se tornar um portador daquele micro-organismo multiresistente e ele está ali funcionando como uma fonte de transmissão entre pacientes, de pacientes para pacientes, através do ambiente dos profissionais de saúde. Ele funciona como uma fonte, como um reservatório. E por fim, uma das consequências mais graves que é a fatalidade. Sabe-se de literatura hoje que a mortalidade por infecções por micro-organismos multiresistentes ela é duas a três vezes maior quando as infecções elas são ocasionadas por micro-organismos que são sensíveis aos antimicrobianos. Perfeito. E atualmente, então, no cenário pós-pandemia de Covid, como que o Brasil se comportou, então, ou se comporta para os próximos anos? É, nós tivemos, na realidade, nós sabemos que a resistência microbiana é um problema de saúde global e que houve um agravamento, sim, com a pandemia Covid-19. Eu li recentemente um relatório publicado pela Organização Mundial da Saúde que foi um relatório exatamente dos indicadores de infecções relacionadas à assistência à saúde. Foi o primeiro relatório que a OMS publicou com os dados e os índices das principais infecções relacionadas à assistência à saúde e ele mostra que sete em cada cem pacientes em países de alta renda vão desenvolver uma infecção relacionada à assistência à saúde durante a hospitalização. Isso dobra. Quinze em cada cem pacientes em países de média e baixa renda vão desenvolver pelo menos uma infecção relacionada à assistência à saúde durante a hospitalização. E aí nós nos enquadramos como Brasil, né, um país de média ou baixa renda. No Brasil, nós sabemos que existe o sistema de notificação de infecções relacionadas à assistência à saúde da Anvisa que é voltado para o monitoramento dessas infecções que acontecem em unidades de terapia intensiva, quer seja adulto, pediático ou neonatal, e associadas aos dispositivos invasivos. O que é que esse dado, ele vem nos demonstrando nos últimos 10 anos? De 2012 a 2022, eles mostram uma tendência à queda progressiva nessas densidades de incidência dessas infecções que acontecem nas unidades de terapia intensiva, principalmente as pneumonia associadas à ventilação mecânica, a infecção da corrente sanguínea associada ao catéter venoso central, vascular central, e a infecção do trato urinário associado ao dispositivo ao catéter urinário. Mas, a despeito disso, nós observamos um aumento no ano exatamente de 2021, e o que nós observamos quando analisamos esses dados, que são dados relatados por UTIs do país inteiro, quer sejam públicas ou quer sejam privadas, mostra realmente um problema grave em relação à questão da resistência microbiana, quando nós temos que os principais micro-organismos implicados nessas infecções, que são infecções mais graves em pacientes submetidos à terapia intensiva, são grã-negativos, bactérias grã-negativas, como Klebsiella, como Acinetobacter, e Pseudomonas, as Klebsiella demonstrando já taxas em torno de 77% de resistência a cefalosporinas, 60% de resistência aos carbapenêmicos, os Acinetobacter chegando a 80% de resistência aos carbapenêmicos, o que demonstra a gravidade do cenário em relação à diminuição das opções terapêuticas. Além disso, com a COVID-19, o que é que o relatório também da Anvisa e outras publicações no país demonstraram? O aumento de infecções relacionadas à assistência à saúde por cepas de Acinetobacter, pão resistentes, a redução da sensibilidade dessas cepas de Acinetobacter à polimixina, então já vem mostrando alguns estudos realizados no Paraná, um aumento dessa resistência à polimixina B por parte de cepas de Acinetobacter, um predomínio, muitas vezes, vários surtos foram relatados em unidades de terapia intensiva no país, relacionados à Acinetobacter multiresistente, relacionados às enterobacterálias, também com aumento da resistência aos carbapenêmicos, surtos também relacionados ao VRE, enterococcus resistente à vancomicina, e também um aumento da incidência de fungos. Dentre eles, nós temos alguns surtos aí sendo registrados, de Candida auris, por exemplo, que é um fungo de difícil tratamento. Então, esse é o cenário que nós enfrentamos hoje no Brasil, e não diferente no mundo. Perfeito. E para finalizarmos, sucintamente, quais seriam as ações e estratégias para combatê-la nesse cenário de saúde baseado em valor? Bom, em se tratando de resistência antimicrobiana, nós sabemos hoje que a abordagem deve ser universal, pautada no princípio One Health, ou seja, uma saúde única, porque vários são os fatores implicados na resistência antimicrobiana, que não se restringe apenas ao ambiente hospitalar, mas temos também fatores da agropecuária, da comunidade, da medicina veterinária e fatores ambientais. Então, se nós pudermos pensar que estratégias, essas estratégias vão ter que ser tomadas em conjunto e dessa forma bem ampla. Se nós falarmos nos serviços de saúde, por exemplo, programas bem estruturados para a prevenção e controle das infecções relacionadas à justiça e saúde são fundamentais. E aí nós temos o exemplo da Anvisa, que tem o seu programa de prevenção e controle, com suas metas e objetivos, que deve direcionar os programas nas redes estadual, municipal e nos próprios serviços de atenção à saúde. É importante também lembrar que existem formulários de autoavaliação para esses programas, que eles conseguem fazer um diagnóstico, quais são os meus pontos fortes e fracos, quais são as oportunidades de melhoria. Então, isso é uma medida importante, ter um programa robusto de prevenção e controle de infecções. A gente tem programas para o gerenciamento do uso de antimicrobianos também, que nós temos também um programa nacional, que foi atualizado esse ano, em 2023. Nós temos o projeto Estiode Chip Brasil, que é de gerenciamento de antimicrobianos, com as suas autoavaliações. Nós já tivemos a segunda autoavaliação, que é fundamental como uma ferramenta para se fazer um diagnóstico e se observar quais são as oportunidades de melhoria. Nós precisamos ter equipes específicas para trabalhar tanto o programa de prevenção e controle de infecções, como o programa de gerenciamento de antimicrobianos, com carga horária definida, com papéis definidos, para que possam desenvolver as atividades que são ali bem delineadas. Precisamos ter envolvimento da autoliderança, sim, em todas as esferas. Precisamos ter recursos, sim, financeiros, recursos humanos, e precisamos investir em diagnóstico moratorial oportuno dessas infecções. Se nós vamos pensar no âmbito da comunidade, nós temos que ter atividades educativas para a população acerca dos riscos e dos benefícios do uso de antimicrobianos. Sempre orientar que devem procurar atendimento médico para o diagnóstico de infecções, que muitas das vezes são infecções virais e são tratadas com antibióticos, como se fossem infecções bacterianas. Não desprezar frascos de antimicrobianos ou medicamentos no lixo comum. Então, existe uma série de atividades que podem ser tomadas para a prevenção da resistência antimicrobiana. Controle de antimicrobianos na agropecuária, uso apropriado de antimicrobianos na medicina veterinária. Nós temos que ter fornecimento de água potável para a população, investimentos em redes sanitárias, porque assim nós vamos conseguir prevenir infecções na comunidade. Com isso, vamos usar menos antimicrobianos. Então, a abordagem tem que ser ampla, tem que ser conjunta e tem que ser integrada entre os diversos setores da sociedade, entre os diversos setores, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, agropecuária. Perfeito. Então, muito obrigado, Cláudia, por tua expertise e tua agradável contribuição. E não se esqueça de nos seguir nas páginas eletrônicas da Anvisa, mídias eletrônicas do PPG Promoção da Saúde da Unis, que é o Hospital Santa Cruz, Instagram, Stewardship Brasil HSC, e fiquem ligados nos próximos episódios. Obrigado, Cláudia. Eu que agradeço. Muito grata.